e fala pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou estar usando esse produto aqui ó cimento queimado diamante shine da linha lt shine vocês vão ver que é super fácil de tá usando esse produto vocês vão aplicar com a espátula o resultado final é isso aqui que vocês estão vendo ó passei desse lado e passei desse lado também vou usar um pouco de isopor que a minha arte é com isopor lógico estou fazendo essas prateleiras aqui ó vocês vão conseguir fazer aí vai decorar vai ficar bacana o ambiente se gostou da parede também tem todo o passo a passo no canal é um vídeo bem antigo mas tem todo o passo a passo lá tá aqui nesse vídeo vocês vão ver que usando lt shine vocês vão conseguir deixar seu ambiente nesse padrão aqui e muito fácil a aplicação no vídeo vocês vão ver que com a espátula e com esse produto vocês conseguem fazer todo ambiente se gostar do vídeo eu vou pedir que deixe aquele like ainda não é inscrito no canal já se inscreve ativa o sininho de notificações sempre que eu chegar com esses projetos bacana você já vão estar recebendo a notificação aí automaticamente sem muita relação vamos lá para o passo a passo valeu galera pessoal olha olha o rendimento desse cimento queimado da linha lt shine observa a quantidade que tem aqui e o quanto eu vou espalhar aplicação como eu sempre falo é muito fácil desconheço algo mais fácil que isso aqui ó e olha só galera é só aplicar e tirar todo o excesso aplicação é muito fácil mesmo quando eu falo que é fácil é porque realmente não dá trabalho é fácil demais olha só então aplica vem puxando aplicou só tirar todo o excesso pessoal e aqui a rapidez nossa nesse fala olha só vem que dessa maneira aqui ó não tem um padrão o importante é você não deixar excesso vem tirando todo o excesso super rápido na parte da moldura aqui ó recomendo que vocês utilize fita eu não vou utilizar então aqui é muito fácil muito rápido aplicação aqui ó o rendimento muito bom também olha só já vou pegar uma boa quantidade aqui para vocês verem olha para isso galera observa aí a rapidez e o efeito já fica de imediato conforme você vai aplicando o efeito já vai ficando olha só Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto